E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Celeste Joguinho 2D aí, de escalada de montanha, se é que pode se dizer assim A gente joga com essa menininha e o desafio da vida dela é escalar essa montanha por um motivo que ela nem sabe o porquê Hoje a gente vai fazer o capítulo 2, a gente está nesse castelinho Ele fala aí da... dos moranguinhos, a gente vai tentar pegar o maior número de moranguinhos possível Mas eu gostaria que vocês prestaram atenção, que bela música Eita, vamos indo A gente começa aqui já na entrada do castelinho Tentando relembrar os comandos, ela tem o pulo Você que chegou aí hoje, ela tem o pulo escalado e ela tem esse dash que ela dá em qualquer direção E são todas as habilidades da nossa menininha Vamos lá É um jogo índia, né? Olhadinha aqui, por enquanto não dá para fazer nada Vamos descendo aí Vixe, tinha esquecido que era difícil Muitas mortes viram Conseguimos passar dessa parte tão complicadinha Essa música, ela lembra um pouco Opa, 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 opa Ok, deixa eu pegar o morango Vamos ver aqui, tem um espelho Nossa imagem não está muito boa, viu Está meio possuída Os olhos meio vermelhos Opa, opa, opa Aqui nossa imagem escapou do espelho E agora nós podemos Atravessar essas pedras espaciais Ah, o morango escondido Vou voltar para cá porque a gente perdeu aqui um pedaço Moranguinho escondidinho aqui Como que eu vou fazer isso aqui, gente? Nossa Ok, gente, escapou Nem tanto Como é que chama essa música? Lembra demais uma música É, essa música lembra um pouco Aquela do extermínio In the house, the heart beat Lembra bastante, viu Vamos descer aqui Olha o que temos aqui Ah, uma fita Obtemos a primeira fita Essas fitas aí que depois acho que elas estravam Uma área um pouco mais complicada Uma versão do jogo um pouco mais complicada Oh, nossa O que eu fui arrumar? Esse joguinho é cheio dos... Oh, oh! Cheio dos bagulho escondido, cheio de secretos, né? Vem, já fui! Uh, deu certo! Deu tudo muito certo! Ok! Um morango ali! Não foi tranquilo pegar esse morango! E agora pra onde temos que ir? Vocês tem alguma noção? Ah, é pra cima! Uma vez explorada essa área, obtido o poderzinho dela, pra atravessar as pedras, é hora de subir! Isso não parece ser muito fácil! Ah, conseguimos! Beleza! Nossa, que burrice! A música acabou! Oh! Oh, Madalene! Devagar! Só assombra aí! Ela também falou... Não, Madalene! Você também não dá conta de subir o morro! Tô começando a achar que tá todo mundo certo! Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Foi legal! Tô vendo? Deu tudo certo, mais ou menos certo. Não consegui pegar moranguinha, mas não tem problema. Temos que pegar moranguinha. Não consegui pegar moranguinha. Deu tudo certo, não consegui pegar moranguinha. Deu tudo certo. Nossa espelha se multiplicou muitas e muitas vezes Não ta vendo ai, quase parou De primeira, nossa, isso é um milagre Que joguinho doido né Ah, tem uma parede ali Deu tudo certo Pegamos bastante moranguinhos hein Talvez não tantos quanto deveríamos ter pego mas Achei que tem que ter bastante A gente chegou ai Numa estação parece Tem até um computador ali dentro Vamos lá, atende Rapaz do céu Credo Tava sonhando Tem até um menininho Tava sonhando quase nem as ferrinhas Que a gente Hehehe Todo mundo cutuca a Madeleine É no sonho de a gente descer aqui E aqui estava interditado Indo, seguindo o caminho Tá, não tem nada aqui Um daqueles moranquinhos que a gente não pode pular Um daqueles moranquinhos que a gente não pode pular Pegamos, mais um moranguinho E voltamos à estação que a gente sonhou com ela, mas igualzinho nossos sonhos antes mesmo de a gente ver, que interessante né? Aproveitou para ligar para a mãe dela Todos os personagens são muito bonitinhos né? Mas que todo mundo cutuca ela para ver Ela já é, como é que fala? Para vir o curto né? E todo mundo vai lá e cutuca ela Para ver até onde vai a paciência dela É, não fomos tão ruim né? 14 e 18 Achamos uma fita Olha lá E já liberamos aí o próximo passo aqui O próximo episódio, capítulo, sei lá É o hotel Foi bem legal Foi bem legal, tá sendo bastante agradável de jogar esse jogo Espero que os vídeos estejam razoáveis A gente vai parando por aqui Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha na nossa playlist A gente vai fazer uma playlist aí inteira da gameplay da Laina Não, não chama Manda Laina, chama outra coisa esse jogo Chama Celeste, que loucura, eu falando coisa errada Deixa um comentário aí pra gente Só o que vocês estão achando, vocês gostaram E fica assim Até o próximo vídeo, ó Viva a amizade